Música Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança